Fala galera, mais um lançamento, Dãozinho Teixeira junto com DF Compositor, é sucesso! É ser sucesso, hein? Apaixonado coração, guarda esse nome aí gente! Hoje eu lembrei de você, lembrei de você Eu queria muito era te ver Tocar em você Poder te abraçar, tocar em seus lábios Poder te beijar Você é tão linda, você é perfeita Você é incrível, uma mulher batalhadeira Você é tão linda, você é perfeita Você é incrível, uma mulher batalhadeira Apaixonado coração, Dãozinho Teixeira é sucesso! Junto com DF Compositor Eu hoje eu lembrei de você, lembrei de você Eu queria muito era te ver Tocar em você Poder te abraçar, tocar em seus lábios Poder te beijar Você é tão linda, você é perfeita Você é incrível, uma mulher batalhadeira Você é tão linda, você é perfeita Você é incrível, uma mulher batalhadeira Você é tão linda, você é perfeita Você é incrível, uma mulher batalhadeira